FUNDO DO MAR Prontos ou não, aí vou eu, galera! Marca o rolo! Peguei vocês! Minha vez de novo! Juju, e se você tentar pegar a gente um pouquinho mais devagar? É! Ou será que a gente podia, não sei, brincar de outra coisa mesmo? Ah, e se a gente brincar de show de talentos? Gatrick, a gente tá de férias num navio! E todo cruzeiro tem show! Ótima ideia! Mas tá tão legal brincar aqui na água! É que você nada muito melhor do que a gente! Vem planejar um show com a gente, Juju! Tudo bem! Eu quero brincar aqui sozinha mesmo! Tá muito legal! Então tá bom, né? Marco! Marco! É, brincar sozinha não tem graça nenhuma! Ai, e agora? Não tem ninguém pra brincar! Ei! Você que jogou água em mim? Ih, que exibido, hein? Você quer brincar comigo na água? Olha! Você tem amigos também! Eu vou chamar o pessoal! O que é isso, Marshmelly? Teatro? Você veio fazer um show com a gente, Juju? Galera! Vocês nem acreditam nos amigos novos que eu fiz! Venham ver! Muito maneiro! Eles são tão fofos! E um pouco exibidos! Eles estão chamando a gente pra nadar! Vem, pessoal! Mas... A gente não nada tão bem que nem você! Tudo bem! Acho que eu vou brincar sem vocês de novo! Hum... Deve ter um jeito da gente brincar todo mundo junto! Peraí, Juju! Eu tive uma ideia! Dessa vez a gente vai também! Prepara, poderosa! O fundo do mar Tem tanta coisa que nem dá pra imaginar Um mundo novo só pra gente mergulhar Ai, 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 ai Lá no fundo do mar Ai, ai, ai Tem uma baleia muito grande E os peixinhos coloridos a nadar Lá não é o céu, mas tem estrela E o nome dela é Estrela do Mar E vamos brincar De cavalo marinho Eu vou brincar Pra nadar com golfinho Tão bom Ser feliz sem parar Vem, vamos brincar de mergulhar No fundo do mar No fundo do mar Tem tanta coisa que nem dá pra imaginar Um mundo novo só pra gente mergulhar Ai, ai, ai Lá no fundo do mar Ai, ai, ai Fundo do mar Tem tanta coisa que nem dá pra imaginar Um mundo novo só pra gente mergulhar Um mundo novo só pra gente mergulhar Ai, ai, ai Lá no fundo do mar Ai, ai, ai É, muito bom Uhul Que isso, Juju? Ué, tô conversando com os meus amigos novos É, é, é É, é, é É, é, é Um, dois, três e já!